Fala galera, o que a gente fala é o Peck, respondendo mais uma vez os comentários junto com o Mike, né moço? Fala galera, que é o moço Mike, vamos responder mais algumas perguntas aqui que vocês mandaram E caso você queira mais perguntas que a gente responda, escreva aqui nos comentários E é isso, né moço? Sim, se você gostou do acertado do vídeo também, dê joinha em favorito E lembre-se que eu tô um pouco esticado, meio estranho, por causa da minha facecam e da minha câmera aí Sim galera, então bora lá Bora Bielsen Games Mike, sem óculos parece uma jaca? Até parece que eu pareço uma jaca Mooncase Pacagnan, você gosta mais de Guaraná ou de Dória? Casa comigo? Olha moço, entre os dois, seriamente que foi pra eu escolher entre Guaraná e Dória Eu prefiro Coca, pra ser sincero Coca é melhor que tudo, ué Eu sei que você gosta de Pepsi, moço Não, eu gosto de Coca, Pepsi eu odeio Você gosta de Pepsi, porque aquele dia na gravação do Happy Wheels você deixou a prova que você gosta de Pepsi Não, não, aquele dia foi mal entendido Aquele dia não, não, aquele dia não conta não Hum, sei Tamo aqui galera pra gravar mais um vídeo de Happy Wheels junto com o Moço Peck Fala galera, aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Happy Wheels E... Ixi, calma aí, dá um corte aí, porque eu tenho que arrumar minha cama Que tá muito bagunçada aqui, aguentei O que que é ali? O que que é isso aí? Eu posso explicar Glauco Santos Que vídeo chato, esperava o melhor Tá aí na tarde no R Tô até agora me perguntando por que o Mike tem uma peruca Até parece que eu tenho uma peruca Na verdade, eu tenho duas Unwanted E esse estágio da Xuxa aí na aba, moço? Hein? Hein? Kkkkkk Vamos começar o refrão, hein? É Xuxa, vamos lá Xuxa Primeira parte Não consigo, eu não consigo Funk do Endicat Contente Já cansamos de ver Luke Block, Bosta Block Essa merda te irritou e joou a parte nossa Pra onde que a gente vai? Só tem Luke Block, Bosta PQP, cara Sinceramente Para de postar esse vídeo de merda Tô aqui galera, pra mostrar pra vocês o Luke Bosta O Luke Block feito de bosta Então vamos quebrar uma aqui pra ver se... Nossa, esse Luke Block é uma bosta mesmo, hein? Bomber Gamer Como vocês se conheceram? Galera, foi bem curioso a maneira que a gente acabou se conhecendo O Mike, ele vivia flodando no canal Isso há 3, 4 anos atrás Pedindo pra gente gravar um vídeo junto e tudo mais Ele queria participar de qualquer maneira do canal Vocês podem até ver pelas fotos Tipo assim, de 12 vídeos que tinha em cada vídeo Antigamente tinha poucos comentários, né? 12 comentários por vídeo 56 era ele pedindo pra gente gravar vídeo junto Adicionar ele da MSN que nem existia na época E um dia Eu finalmente Fiz essa cagada aí de aceitar Mentira, galera Aí tá as provas Como eu e o PQP conheceu As primeiras fotos Os primeiros indícios Como a gente se comunicou É isso aí Tudo que o PQP falou é mentira Eu só pedi duas vezes mesmo E tá bom É, eu adicionei nele na MSN Começamos a conversar Ele entrou no mundo do Minecraft Começamos a gravar E o que era pra ser simplesmente um convidado Por um vídeo Se tornou um parceiro E um grande amigo Stephanie Barbosa Cadê o Eurobrien na vingança? Então a resposta de não ter o Eurobrien em retorno É por que, moço? Então, galera É o seguinte É, o Eurobrien em retorno Não tá tendo pelo simples motivo O motivo é que É, o Eurobrien em retorno Obrigado.